A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebam a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! A cidade de Mirité, minha academia é a Choker Team, de 22 anos de idade, o senhoras e os senhores recebem a Miguel! E o senhoras e os senhores recebem a Miguel! E o seu adversário, 20 anos de idade, representando a cidade de Belo Horizonte e a academia, Samurai Esportes! Senhoras e senhores recebam, Kelvin! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.